Dá para fazer algo se mexer apenas aumentando a temperatura? Porque mexendo muito, dá para sentir as mãos queimando. Para responder essa pergunta, vou pegar aqui umas bolinhas e colocar dentro de uma latinha. Veja que ela está sem nenhum amassado. Agora o que acontece se eu mexer muito, se eu agitar bastante? Olha o que está acontecendo aqui. Basta eu agitar bastante, aumentar muito a velocidade? Olha só, eu consegui fazer a latinha inchar, estufar. Dá para conseguir o mesmo resultado esquentando a água. Eu vou aumentar a temperatura dela. Veja que a água começa a borbulhar, a se mexer e a estufar. A mesma coisa que aconteceu com as bolinhas dentro da latinha. Quando você liga o fogo, você faz as bolinhas da água se mexer mais rápido. Por isso ela começa a borbulhar, a estufar. Agora vamos esquentar o ar aqui dentro, mexer as bolinhas dele para ele bater e estufar esse balão. Esquentando o ar, olha as bolinhas estufando o balão, olha ele subindo. Olha as bolinhas estufaram o balão, ele está até enchendo. Aumentando a temperatura, dá para fazer as bolinhas das coisas se mexerem mais rápido. E quando algumas batem, elas estufam uma latinha ou um balão. Aumentando a temperatura, dá para fazer as bolinhas das coisas se mexerem mais rápido.